A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou o requerimento de convite ao ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar motivos que levaram a Polícia Rodoviária Federal a negar acesso a informações sobre a morte de Genivaldo Santos, asfixiado por gás lacrimogênio dentro de uma viatura. A data da audiência ainda não foi marcada. O autor do requerimento, senador Fabiano Contarato, estranhou que os procedimentos administrativos relativos aos três agentes envolvidos no caso tenham sido considerados informação pessoal. É inadmissível negar acesso à população brasileira. Eu, enquanto delegado de polícia, apurei por 27 anos, salvo casos excepcionalíssimos quando decretado o sigilo por ordem judicial. Agora, num procedimento desse em que foi violado o principal bem jurídico de uma forma tão tão aviltante, nós não podemos permitir que esse fato fique assim. O requerimento inicial era de convocação, mas foi transformado em convite em acordo com o líder do governo no Senado. Não há necessidade de uma convocação, é um primeiro convite e eu aqui como líder do governo, inclusive já estou encaminhando a Secretaria de Governo para que a gente possa, o quanto antes, marcar a presença por convite. Outro requerimento aprovado prevê uma audiência pública para debater as recomendações dadas pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições deste ano. É muito importante sobre a questão da transparência nas eleições que a gente possa ouvir, até para acalmar um pouco a sociedade, procurar levar dados que possam, de certa forma, tranquilizá-la, chamar aqui nessa sessão o senhor general Paulo Sérgio Nogueira, que é o ministro da Defesa, a título de convite, que fique muito claro, o excelentíssimo senhor Alexandre Moraes, presidente do TSE, o excelentíssimo senhor Felipe Barros, que é deputado e foi o relator da PEC que tratou dessa questão lá na Câmara dos Deputados, da questão da transparência nas eleições, o senhor Márcio Nunes de Oliveira, que é o diretor-geral da Polícia Federal e também o representante da Organização Transparência Internacional. A comissão aprovou ainda que o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, esclareça a notícia de que ele teria afirmado que seu celular corporativo conteria mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente da República, Jair Bolsonaro.